Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital para falar, para dar continuidade, na verdade, o nosso desafio, tá? E o nosso desafio é o seguinte, galera, nós estamos montando uma empresa com pouco dinheiro, tá? Estamos montando uma empresa pequena, tá? Para dar início ainda neste mês, tá? Nós estamos aí no mês de julho, né? E nós vamos dar início até este mês. Já fizemos um vídeo mostrando como é que está o cronograma, tá? Então a gente já está com algumas coisas adiantadas, eu vou fazer alguns vídeos mostrando nossos produtos, mostrando que nós vamos colocar a venda lá na empresa. E aí, galera, vocês vão ver junto com a gente se vai dar certo ou se vai dar muito errado. E se der certo ou errado, eu vou postar os dois resultados sem medo de ser feliz aqui no canal. Porque a intenção é essa, é mostrar para vocês que dá para fazer e que, obviamente, pode dar certo e pode dar muito errado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje neste vídeo. É que vai dar certo ou vai dar errado? Me arrisco ou não arrisco? Vamos conversar um pouco sobre isso e saber por que eu estou tomando esse risco e por que vocês têm aí na sua cabeça que poderia também tomar esse risco, não é verdade? Mas já dê o seu gostei, galera. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo para aquele amigo que está tentando abrir empresa e quer e não quer e vai e não vai. Pelo menos aqui ele vai ter uma inspiração, né? Que vai ter com quem se inspirar, por exemplo, eu que estou colocando a minha pele em risco aqui para mostrar para vocês que dá para fazer ou que também dá para levar uma porrada e aí a gente sabe que faz parte da vida. Beleza, galera? Bom, galera, já deixou o seu gostei, já se inscreveu no canal. Muito obrigado. Vamos lá. É o seguinte, pessoal. Começamos esse projeto. Já estamos com ele bem em andamento. Já a coisa está seguindo, né? Já fiz alguns vídeos mostrando locação do ponto comercial. Já estou dando entrada dos documentos. Estou guardando as respostas aí de alguns documentos que precisam para abrir a empresinha, né? Mas eu tenho visto muita gente nos comentários aí falar o seguinte, né? Falar que, ah, vai dar errado. Nossa, sua empresa é muito pequena. Nosso lugar é muito ruim. Não vai dar certo e tal. E, galera, uma coisa que eu quero dizer para vocês é que é o seguinte. Vai ter muita gente falando isso para vocês, né? E eu ainda vai ser, no meu caso, ainda vai ser bem pior. Por quê? Porque eu estou mostrando isso aqui no YouTube para todo mundo ver. Se caso der errado, vai confirmar que as pessoas que disseram que ia dar errado estavam certas. Se der muito certo, vai ter uma galera dizendo, ah, deu certo. E aí sim eu vou ser vídeo de inspiração ou não também. Não é verdade? Porém, galera, o que me faz continuar, mesmo assim, mesmo levando crítica, né? Mesmo ouvindo críticas, tanto de familiares, como de pessoas aqui do canal, como de vizinhos, enfim. O que me faz continuar? Bom, o que me faz continuar, galera, é a oportunidade de que dê certo. Para mim, a oportunidade de dar certo, a chance que eu tenho de dar certo, ela é muito maior do que a chance de ser um fracasso, né? De tudo ser um fracasso. E por mais que seja um fracasso, eu não perdi da mesma forma. Eu aprendi. Porque no próximo... Porque eu não vou parar, obviamente, né? No próximo... Na próxima empresa que eu for tentar fazer, no próximo produto que eu for tentar vender, Eu vou pegar essa experiência e vou, obviamente, transmitir, passar essa experiência para a próxima tentativa. Independente do que acontecer aqui. Se for um sucesso, boa, vamos seguir, vamos escalar, vamos tentar melhorar. Agora, se der errado, bom, dá dois passos para trás, volta, vê onde você errou e pega e vê se deu certo. E pega lá e reaplica para ver se vai dar certo, né? Muita gente vai falar o seguinte... Ah, mas aí você já teve prejuízo. Ah, mas aí você já se ferrou. Mas aí você já... Óbvio, galera. Óbvio que se der errado eu vou ter prejuízo. Óbvio que se der errado eu vou ter problema com familiares, eu vou ter problema com as pessoas. As pessoas vão dizer... Olha, eu falei para você. Porque assim, galera. Está cheio de gente por aí... Querendo ou não? Pronto para te dizer aonde você errou. Mas tem pouquíssimos prontos para dizer aonde você acertou. Ou então, um parabéns sincero. Dizendo para você o seguinte... Meu, parabéns. Você tentou. Eu não teria coragem de fazer o que você fez. Né? E é muito importante que as pessoas digam isso, mas elas não vão dizer. Não espere isso de ninguém. Todo mundo vai te chamar de louco. Todo mundo vai te chamar de retardado. Por que você está gastando dinheiro nisso? Não vale a pena. Qual que é o diferencial para você saber se aquilo vale a pena ou não, né, galera? É você saber se aquilo está te fazendo bem. Se a sua ideia de construção de um projeto, de um negócio, está te fazendo bem, vá em frente. Porque aquilo... Essa é a sua motivação. Se você tem o sonho, por exemplo, de ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor para a sua família, você tem que arriscar. E nessa vida não tem outro jeito, tá? Temos que correr risco. Quanto maior o risco, maior o retorno e, obviamente, maior a derrota. Por isso o risco, né? E as pessoas têm medo de se arriscar, né? E continuam na mesmice. Uma coisa que acontece muito no Brasil é o seguinte, galera. Pessoas que não se arriscam, né? Ou então procuram ali se acomodar, ficar gostosinho ali de um CLT, ficar ali tranquilo também como funcionário público. Não tem problema. Você pode ser o seu funcionário público, pode continuar com o CLT. Isso é normal. As pessoas vivem assim tranquilamente, tá? Mas eu quero dizer para você que você pode fazer mais. Só que para fazer mais, você precisa se arriscar, né? E aí, falando de risco, eu penso no seguinte, galera. Vamos lá. Vamos falar da compra de um carro. Té, ó. Vamos pôr aqui, ó. Carro, tá? Vamos pôr aqui. Carro, eu ainda tenho que acostumar a fazer o vídeo escrevendo aquilo na lousa, né? Então, a compra de um carro. Aí você fala, ah, mas a compra de um carro não vai me fazer correr risco de nada, porque se eu não puder pagar, eu devolvo para o banco. O banco me devolve o dinheiro. Beleza. Mas, galera, a compra de um carro, ela envolve pelo menos, né? Um carro zero, pelo menos 60 parcelas. 60 parcelas, né, galera? 60 parcelas, 5 anos aí, né? De pagamento de parcela. É um grande, na minha opinião, uma grande loucura, né? Por que uma grande loucura? Você tem 5 anos aqui para pagar, para pagar de parcela, tá? Durante esses 5 anos, pode acontecer muita coisa, muita coisa mesmo. Você pode ter filhos. Quando eu digo filhos, eu estou falando filhos mesmo no plural. Pode nascer gêmeos, você pode ter 2, 3 na sequência. Acontece, porque eu sei que acontece e muitos amigos meus já aconteceram, né? Enfim, você pode ter filhos. Você pode perder o emprego, né? Perder o emprego, né? Você pode perder o emprego. Vou colocar emprego, não vou desculpar para perder. Isso vai ficar muito grande. Emprego. Você pode perder o emprego. Você pode ficar doente. Vou colocar aqui, ó, saúde. Você pode morrer. Acredite ou não, tá? Você pode morrer. Vai por mim. Você pode morrer. O que pode acontecer mais? Bom, enfim. Pode acontecer muita coisa durante 5 anos. Pode acontecer muita coisa durante uma semana. Pode acontecer muita coisa durante esse minuto que eu estou fazendo esse vídeo. Pode vir alguém aqui dentro do meu escritório e me assaltar. Pode vir alguém aqui. Pode minha esposa entrar aqui, meter o pé em tudo e destruir tudo. Entendeu? Pode acontecer muita coisa. Então, comprar um carro é um risco. Só que o que acontece? Qual a diferença de você correr o risco de comprar um carro e o risco de abrir uma empresa? O carro, quando você compra um carro, você, na verdade, você está... É um carro zero, tá, galera? Para gastar as receitas parceladas ali. Quando você compra um carro, você está massageando o seu ego. Você está te dando... Você está ganhando um prêmio. Por mais que você esteja comprando ali aquele produto e é uma compra e você está pagando o seu gosto, mas você está se dando um presente. Você está alimentando a sua mente com aquele desejo de ter aquele determinado objeto. Uma empresa que é um risco a correr, ela é diferente. Na verdade, você não está ali abraçando um produto, dirigindo confortável, assistindo uma TV nova. Não. A empresa vai te dar trabalho. Ela vai te dar muito mais esforço. Ela vai te gerar muito mais esforço da sua parte do que um carro. Então, assim, as pessoas preferem correr risco de comprar um carro, pagar as 60 vezes de parcela, correr o risco de ter alguns problemas na vida, né? Porque é uma parcela de um carro. Hoje é uns R$1.200, carro popular. Uma pessoa aí, vai, que ganha seus R$3.000, R$2.000, eu estou chutando bem alto aqui no Brasil, o salário não sabe que não é esse. Vai pagar isso aqui. Ela corre o risco de ter todos esses problemas e perder esse carro. Mas, o desejo de ter e o desejo de afagar, de estar ali com seu carrinho novo, cheirinho de novo, é muito maior do que pensar no risco, tá? É loucura pensar assim? É loucura que as pessoas pensem assim? Na minha opinião, sim. Porque eu prefiro abrir uma empresa, tá? Eu prefiro abrir uma empresa, eu prefiro abrir uma empresa, ganhar, né? Ganhar não, não vou para ganhar, porque ganhar parece que é fácil, né? Eu vou fazer, tá? Eu vou fazer, fazer grana, tá? Coloca aí na sua cabeça, fazer grana, não é ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro, tá galera? Não se ganha dinheiro, você faz dinheiro, você faz dinheiro. Porque quando você ganha dinheiro, na verdade assim, ninguém ganha dinheiro, porque ninguém te dá nada. Você está sempre vendendo alguma coisa, você está aí trabalhando, então amanhã você vai trabalhar, você está vendendo o seu tempo, então você está fazendo o dinheiro aparecer na sua mão e não ganhando. Porque ninguém dá nada para ninguém, acredito que ninguém vai ganhar na sua caixa e dar mil reais. Mas enfim, voltando aqui para a ideia, então eu preciso montar uma empresa, correr o risco aqui de fazer um dinheiro e aí comprar um carro que seja parcelado, mas com uma empresa por trás desse carro, tá? Uma empresa por trás desse carro ganhando dinheiro que faça com que um carro seja pago com o que a empresa me faça de dinheiro, não com o meu suor, tá? Então assim, na minha opinião, essa é a melhor opção do que você comprar um carro zero sem ter de onde tirar o dinheiro, a não ser do seu próprio salário. Por isso, a importância de renda extra, entre outras coisas, beleza galera? Era isso que eu queria falar sobre se a empresa vai dar certo ou não, tá? Eu, desde já, já digo para vocês, se der errado, eu caio, levanto de novo, bato a poeira e tento outra vez, beleza? Eu não tenho problema de tentar, 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 eu estou tentando há 35 anos e eu vou continuar tentando, né? Na verdade assim, eu comecei a pôr o pé mesmo para frente a partir do momento que eu comecei a empreender na internet, a empreender no meu site, canal, entre outras coisas e eu espero que vocês entendam isso e eu estou aqui passando gratuitamente essa ideia de que trabalhar para si mesmo ou ter a sua empresa é muito melhor do que vender o seu tempo e se der errado, como está todo mundo falando, não tem problema, você tenta de novo até uma hora que você conseguir e se na hora que você conseguir aquilo não for suficiente, você sobe a barra e tenta ficar mais alto e melhor, beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa dica aqui, né? Um abraço a todos, deixa seu gostei e se inscreva no canal. Um abraço, valeu, falou, até mais.